A bateria do seu iPhone vai durar tanto tempo depois desse vídeo que você vai me agradecer. Seu iPhone vai ficar bem longe do carregador. Olha só, abre o aplicativo de rautalhos, clique na aba automação no botãozinho de mais, criar uma automação pessoal, carregador, dentro desse menu, mantém a opção quando for conectado, seguinte, adicionar ação. Dentro de ação você vai pesquisar por modo pouca energia, aqui onde está escrito ativar, você vai clicar para ficar com o modo desativar. Clique em salvar, não perguntar para executar e clique em ok. Feito isso, você vai fazer o exato mesmo processo, criar uma automação pessoal, carregador, você vai desmarcar quando for conectado e marcar quando for desconectado, adicionar uma ação e definir o modo pouca energia. Só que dessa vez, você vai deixar a opção ativar. Desmarca a opção, não perguntará o executar e pronto. Olha só o que você acabou de fazer. Quando o iPhone está longe do cabo, ele vai estar no modo de bateria eficiente, na cor amarela. Quando está no cabo, fica verde. Se tirar, entra no modo eficiente de bateria. Você vai ganhar muito mais horas de bateria assim. Segue e compartilha.